Uma nova vida Vai começar a batalha Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sem medo Uh, 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 uh Vai matar, vai matar, vai matar O bichet trap, moleque, então Preparar agora batalhando com o Maui Sinceramente, meu parça, sabe que sozinho é farsa E agora perante o Senju você já vai cair Porque meu mano agora sabe que eu Tô pique de si, nível eu não desci Cê só ganha com palavrão, é na Wii ou ter si True, você nem sente agora O nível aqui já enaltece Sinceramente, meu parça, se depender de mim Com rima aqui se padece Sua alma não sei se sobe ou se padece Mas minha rima é fermento Pra sua mente é alimento Põe na cachola e vê se ela cresce Olha o olho das pessoas, eles tão pensando É aí, o que aconteceram? Na verdade você abriu a boca E não foi só eu, todos os ouvidos padeceram Aí cê fala que padece, não me esquece Na verdade cê é moleque, vê se cresce Na oizeira é vagabundo mesmo Cê conhece, é aula de rap Tranquilidade na batida, no rap mesmo Na sessão, acertando o sistema nervoso Central do cuzão Que é mais fake do que o teu cordão E eu vou tranquilo mesmo Vou jogar o teu corpo no Rio Jordão É, na rima louca mesmo Pra ser o avalé, gente queimou O teu corpo país queimou de oitão Ele quer falar que quando cê juta Rima no ouvido padece Só que sinceramente, meu parça Agora nessa ideia cê não cresce Sabe por quê? Agora meu mano, sinceramente Te causo um revestresse Se você não aguenta com as minhas rimas Quem dirá os seus decibéis? Disseram não Realmente também não aguentam Na verdade vagabundo cala sua boca E gole minha rima E chupa que é de menta A batida mesmo Do rap na sessão Tá ligado? Que eu vou desculachar e mandar um Só me padecer Só me de ladrão Eu não vou chupar aqui É de menta, meu mano Sinceramente, aqui você toma espanco Não é menta Você é igual frigel É preto por dentro Mas a embalagem é branco Simplesmente agora Não vai te contra-atacar Porque, meu mano Com rima Você é famosinho Eu tenho um rima pra atacar Pode crer, vagabundo E agora você não vai aí Rouba os seus bens Faz um pelo apelando Pra todo um hip-hop Irmão aí Parabéns Na verdade, vagabundo mesmo Você não entende o rap Nem o fio da conduta Ih, tá ligado? Vagabundo que é dentro do sangue Toda essa luta Precisa me mandar parabéns Porque aqui eu tô no meio do caos Não é meu aniversário Mas eu tô fumando vela Parabéns e para maus Tru Você não entende o que é isso, meu mano Agora eu tenho um ataque cardíaco Sabe por que? O rima é a causa De não se dar sabedoria aos maníacos Aos maníacos Na verdade, você vai ter ataque cardíaco Vou tranquilo, vagabundo É desse jeito mesmo Você é só um puleiro Eu não cisco E eu vou na pista Vagabundo rap Trago argumento Você fuma vela Só que vela é pedra Pra você E você fuma é cimento Ah, não Fumo cimento Sinceramente Aqui cê passa mal Eu fumo vela Então espera Porque eu indico a flecha E cê é Pedro Alves Cabral Tru Você não entende agora É porque eu faço Aqui entra em chama É vela Pique de português Mas me chama de vasco Que no cristal Se gama Eu não sou Pedro Alves de Cabral Sua língua tá toda enrolada Aproveita e limpa esse mingau Tranquilidade na batida Vagabundo mesmo Você é só mais um Quer pegar a flecha Mas eu sou inspirado E defendido por armas de Ogum Olha o barulho pra batalha Aê família Fuleiro de rima Barulho pra zima de Senju Barulho pra zima de Naui Senju 1 a 0 Uuuhu 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 E aí Satisfação Passa o respeito Brincando daquele jeito E aí E aí E aí Eu não tapo a mermona Feite pra ser ou nada Tem um cara que é o vacilão É o Zinjo Vou te matar Vem se anota no cartão Sem juízo ou prestação E aí Vou matar você é a intenção É a primeira missão Não adianta vagabundo Eu sei que aqui você é só um ramelão Tranquilidade Na minha frente tem o tal do Senju Ao seu Valença Labelle de Ju Você deve ser o lá Feio da zona sul E eu vou Tranquilo Cantando E sempre filosofando Cê sabe vagabundo Quando cê abre a boca Tô cagando e andando Sinceramente meu parça Sua rima é muito fraca Você quer falar de juros Só que Só que Minha rima corrói sua mente E pique de óxido Urius Calma meu mano Cê quer falar de sem juros Só que agora cê é um dos meus fregueses Nós é pobre aqui As rima você cobre Acostumado a pagar em doze vezes Então cê fica quieto Que aqui eu te mato com um papo concreto Sabe porque meu mano Cê só manda gracinha Eu quero ver seu dialeto Ei, 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 ei Bate e volta Pode crer, hein irmão Cê deve tá com a Samara Dormindo de conchinha Lá no fundo do poço Eu pago em dozeze agora Mas sou o hip hop que botou o dinheiro no meu bolso Cê tá ligado vagabundo Eu sei que você se acha ruim Mas eu honro essa porra É sempre cabeça erguida Pois eu sei de onde vim Ah, 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 ah Ele quer falar de Samara O seu talento agora recolheu Pra quem manja de forró Sabe que é sem dó A Samara me traiu E o hip hop recolheu Não, mano, agora Pega a linha Eu falei de ir trair Vai pra lua Aqui o cover do Chimbinha Ah, eu cover do Chimbinha Vagabundo Eu vou te falar Só que aqui tem sujeito homem Os cornos sempre estão da ponte pra lá É desse jeito Vagabundo perde a linha Ah, vai ouvir sua Joelma parceira E tocar uma escutando Chimbinha Me tocar uma, meu mano Eu passo informação Ele vem com papo de burro Você quer falar de ponte Eu sou o Pique Rachid Eu construí uma ponte E você veio pra ser muro Tio, você se entende? Sinceramente Agora o Seiju já tá te espancando Não vem com essas rimas de raib Porque eu sou aeroporto E você tá moscando Ah, eu não sou muro Tua mente eu perfuro Cê tá ligado parceiro Cê dá no duro Acho que não, vagabundo Desse jeito você ficou em cima do muro E eu vou tranquilo Vagabundo mesmo É sempre assim O Rachid é o Rachid E o Naui é o Naui Você é só o otário Que tá em cima do muro de Berlim Não, não é muro de Berlim Sinceramente ouve meus efrães Em questão de rap Me chama de Jeremias Porque eu faço isso chorar No muro das lamentações Agora Sabe que aqui só rima é burra Não adianta hype Não adianta like No final respeito na rua E se toma uma surra Oh, foda Calma, meu Faz barulho pra batalha Oh, rapaziada Máximo respeito Não gostou Palminha pro MC certo Barulho pra quem gostou Mas das rimas do Naui Oh, oh, oh Barulho pra quem gostou Mas das rimas do Seiju Oh, oh, oh Família Eu vim de rolê mesmo Que a gente acompanha Tá ligado? A gente tem muito amor Por essa parada aqui A gente sabe que é tudo Tem um momento real Tem um momento real Tá ligado? A última vez que eu batalhei Foi na Batalha de Vitula Da aldeia Hoje vim brincar Pela arrepia do mesmo jeito É muito amor Muita responsabilidade aqui Então assim Caracal Vamos juntos Vamos juntos